A empresa Gelo Alimentos Limitada foi fundada em 1987 como microempresa. A empresa é familiar e hoje, com 29 anos, comercializa seus produtos nos três estados do sul do Brasil. A área total construída é de 6.850 metros quadrados, com capacidade de armazenamento para 552 toneladas. Eu indicaria o curso MDI para outras empresas devido ao baixo investimento que a gente teve para a implementação.